Isso aí é para a Secretaria da Saúde de Guarulhos e o prefeito Guti ver, ó. P.A. Paraíso aqui está virando setor de lixo, entendeu? Eu gostaria de fazer um apelo para a Secretaria da Saúde, porque logo, logo, nossa senhora, logo, logo vai ter aqui insulto de dengue, ó. Olha só aqui o reservatório de lixo aqui do P.A. Paraíso. Eu quero fazer um apelo aí, ó, a Secretaria da Saúde. P.A. Paraíso aqui está um caos e gostaria que alguma autoridade tomasse zelo disso aqui. Como nós estamos tendo surto de escorpião aqui nessa região, ó, entulho, lixo e Secretaria da Saúde. Eu gostaria que vocês mandassem vir limpar esse ambiente aqui e providenciar também o Tabat para todas as UBS do Tabuão, Acácio, Primavera, todas as UBS aqui da região, os agentes ter o Tabat para atualizar a informação que está faltando internet na região. E o Tabat seria bom para ajudar eles, entendeu? Agendar as consultas médicas. Quero falar para vocês, Guti, ô Guti, providenciar o Tabat e a internet aqui no Acácio, na UBS do Acácio, para o atendimento dessas demandas todinhas. E fica aí o meu apelo aí para a Autoridade da Saúde de Guarulhos resolver essa situação. Meu nome é Cosme da Silva, conselheiro gestor do Acácio e do P.A. Paraíso. E faço mais do que minha obrigação como voluntário, ajudar a população para...